Provérbios, capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serfiz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau, há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse, é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém animar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma as ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é a abominação, e o reto no seu caminho é a abominação ao perverso. Ouve o outro lado ou o outro.